Como ocupar um espaço em que famílias foram desapropriadas sem apagar a história dos moradores? O curador Benjamin Serussi, as artistas Graziella Kunsch, Mônica Nador, Carla Zagnini e os coletivos Construct Lab e Raul Labor enfrentaram esse desafio. Na formação do Centro Cultural Vila e Tororó em São Paulo, eles criaram obras que dialogassem com o passado do lugar e mantivessem seu caráter público. As respostas da arte para as tensões urbanas e sociais são tema da revista Select de Outono.